É o pior, é o pior de todos. É o mais difícil. Não, pela rivalidade é muito grande. Você consegue escalonar aí o jogo mais difícil? Ah, eu não queria entrar nesse mérito, não quero pontuar aí. Mas você pode botar o clássico. Mas eu posso pontuar, eu já pintei todos os clássicos do futebol brasileiro, todos. E acho que depois do Grenal, abaixo, assim, vem, pelo menos das experiências que eu tive. É, vem o Atlético Mineiro e Cruzeiro. Foi muito difícil atuar também nesse jogo. E Corinthians e Palmeiras, também. Rio de Janeiro tá tranquilo aí no tempo? Pô, eu tive a oportunidade, já fiz Fla-Flo, Vasco e Flamengo, fiz todos eles aí, Fluminense e Botafogo. Foi suave, você achou? Foi, eu achei um pouco mais tranquilo. Mas é claro que tudo depende do momento, das equipes, do que que tá valendo, sabe?